Oi, gente! Vem cá! Ué, não entendi. É Natal! É Natal e Júlio! A gente devia muito encantar a música de Natal pra qualquer pessoa. Oi, sogra, o que você tá fazendo? Eu acho que ela tá descascando o controle remoto. Tá desmontando o controle. Meu Deus! Sogra, é Natal. Já? Aham. Jingle Bell, jingle bell, acabou o papel. Don't find out, don't find out, me vai conjodar. Fim de ponte no mercado. Acabou literalmente o papel. Tchau! Tchau! Gente, eu sei que tá em julho, mas é porque eu não sou obrigada a comemorar o meu Natal no calor da pega, entendeu? Então eu tô decretando que o meu Natal vai ser agora. Essa aqui é a minha bancada de maquiagem. E essa semana eu recebi essa caixa aqui da Dapop, que tá muito cheia de coisa. E eu pensei, caraca, quanta maquiagem. Eu nunca vi tanta maquiagem na minha vida. A não ser dentro da minha bancada de maquiagem. E aí eu pensei, cara, eu amei essas maquiagens, quero ficar com elas, mas eu não preciso de tanta maquiagem assim, né? Então eu vou juntar o útil e o agradável. E eu vou fazer uma limpa na minha maquiagem e separar algumas pra fazer o maior desapego de maquiagem da história desse canal. Aqui é uma parte que eu guardo só cílios postiços. Aqui é meio que tudo máscara de cílios, de tudo quanto é marca que você imaginar. Aqui são paletas de sombra. Bases estão lá. Mas base não, nem tenho esperança muita não, porque tá tudo acabando. Aí iluminador, blush, coisas pra pele antes, coisas aleatórias que tá bagunçado. Pincéis. E mais pincel, não sei aonde. Esse aqui tudo é batom, não cabe mais. A gente botou aqui em pé, mas daí toda vez que eu vou pegar um batom, ele cai lá atrás. Deve ter, tipo, marrenca de batom lá atrás. Tem mais batom aqui também. Nas gavetinhas tem mais batom. Então, né, gente, vamos compartilhar. Menos essa esponja, porque essa esponja tá assustadora. Eu não sei nem por onde começar. Qual é o plano? Tirar tudo do armário e jogar no chão. Jogar no chão. Ninguém tem amor pela maquiagem da gente. Ô, o que você tá fazendo aí? Eu tô cooperando. Cooperando com quem? Eu tô tirando tudo do armário sozinha. Tô cooperando com a filmagem. A filmagem linda que estão vendo aí. Esse take, se não é uma peleagem. Mas tirar as coisas do armário não faz. Ô, mojão. Falei de comer, mojão. Ô, mojão. Ô, mojão. Gente, esses aqui são só os batons que estavam naquela caixinha. Ainda tem todos esses aqui. E tem mais uns batons aqui também. Tem um monte de coisa que tá dentro da embalagem ainda, que eu nem testei. Nem sabia que tinha. Nem lembrar. Olha esses gloss da Bruna Tavares. Que coisa mais perfeita, gente. Olha. O que foi? Não, eu tô ficando um pouco confusa aqui. Eu já não tô entendendo o que que é contorno, o que que é blush e o que que é pó. Que parece tudo a mesma coisa. Aí, quando você for ver, você vai falar. Mas o blush tá no meio dos highlights ali. E eu vou ficar, tipo, mas eu não sei mais a diferença. No dia seguinte... Bom dia. Hoje é um dia lindo. Ontem me deu muita dor nas costas. Caramba, eu nem conseguia dormir direito. Eu acho que eu tô velha. E aí, a gente pausou. Porque eu falei, não sei nem por onde começar a guardar e esperar não ir todo aqui. Aí, o que aconteceu? Hoje não tem água. Eu não posso tomar banho. E eu falei, vou fazer uma maquiagem, né? Pra ficar apresentável. Só que como que eu vou me maquiar? Sendo que tudo tá ali, eu não consigo nem entrar nessa montoeira de maquiagem toda. Então, vamos organizar primeiro. E a gente vai ter que sobreviver a isso aqui. E é só. Oi, gente. Hoje é dia. Eu não sei. Eu não sei mais. Eu já não sei em quantos dias passaram. Que eu tô presa aqui. E eu não sei por onde sair. Eu já não tenho comida. Eu já não tenho água. Eu nunca tive, na verdade. Eu não sei como sair daqui. Se vocês estão vendo esse vídeo, ou é porque eu morri. Ou é porque eu não fui resgatada. Não, pera. Isso não faz sentido. Porque eu fui resgatada. Saudade de vocês. Eu espero sobreviver. Nossa, pequena caixinha de desapego. Cabi eu aqui dentro. Dá pra eu me mandar junto. Olha só que surpresona, hein? Eu sou esmigo. Meu precior. A gente tá enrolando e falando coisas aleatórias. Porque, sendo bem sincera, a gente nem sabe por onde começar a fazer isso aqui. Vai, começa? Eu já comecei. Ah, começa pelas bases aqui, ó. Tem várias cores que não são da sua pele. Cores que não são da minha pele. Vamos começar por aí. É um ótimo jeito de começar. Tem umas que acabaram já, que estão aqui só porque acabou mesmo. Porque eu com dó de jogar fora. Mas é porque sempre tem o restinho que você pode usar. Olha lá, só já sobrou um buraquinho ali, ó. É, olha só. Já estamos começando já. Já podemos guardar o resto. Já acabou, acabou. Esse acabou bastante. Vou dar pra cá, então. Os que acabaram. Mas olha, se eu abro esse aqui, ó. Ainda parece um pouquinho de base. É, mas eu já tenho que usar isso aí e não passa na cara inteira. Eu já raspei tanto aqui que deve estar com a olha. Não tem problema. Para não desperdiçar, vou me maquiando no meio do caminho. Ah, tá se maquiando mesmo. Ué, tamo aqui. Nossa, a gente tá sem filtro nenhum, né, nesse vídeo. Porque ali em cima tem um monte de câmera, um moletom, umas águas terminadas. É, gente, é a realidade. A dura vida da realidade, né? A dura vida da realidade. A dura vida da realidade. Vocês acham que é sempre tudo arrumadinho? Que quando a gente tá filmando tá tudo lindo? Que, meu Deus do céu, casa tem revista? Da atrás parece que passou um furacão. A gente só pega com a gulsa do lado, joga pra trás e o resto, o resto é isso aí. Ó, por exemplo, aqui temos uma ring light com um moletom dentro. Tá frio. Tá frio. E a Kimberly ali no meio? Linda. Com essa cara de sono. Olha só, gente. Esses aqui são os meus iluminadores líquidos e cremosos. Esses aqui são todos os que eu vou desapegar e aqui são os que eu vou ficar. Vocês viram que eu não separei pela marca, não, ó. Porque tem aqui da Debalme, que é uma marca que eu gosto muito. E eu, mesmo assim, vou desapegar desse aqui. Eu fiz a minha escolha pra ter o mínimo possível e realmente guardar o que eu vou usar. Aí tem dois tons que combinam com a minha pele. Os que ficaram muito claros ou muito escuros eu botei aqui. E esse aqui da Bruna Tavares eu vou ficar porque ele é bem diferente, tá vendo? Olha o braço como é que fica. E esse aqui, ó, da Bruna Tavares, é esse branquinho que vocês estão vendo aqui no meio, ó. Ele brilha muito. Aí eu vou ficar com ele, que parece meio fadinha. E os outros vão todos pra caixinha do desapego. Esses aqui são todos os iluminadores em pó. Eu acho que vai faltar um pouquinho de braço pra eu testar todos. Mas vamos lá. A ideia é ficar com uns dois, três também. Uhu, ganhei mais dois braços! Olha só que companheira! Consegui alguns braços voluntários. Meu Deus, o que acontece com o teu braço que é torto, né? Ele vem assim, daí faz assim? Todo braço faz isso? Mas eu tô indo pro lado, se eu fizer assim... Ele é torto mesmo. Ai meu Deus, vou arrancar. Vamos separar por marcas, então. Tem umas que estão entrando na minha bunda aqui. Tem muito da POP aqui. Tem umas que estão entrando na sua bunda. Vamos começar pelo um! A cor que eu mais gostei até agora pra mim foi essa aqui, ó. Todos são bonitos. Todos são bonitos! O que é que você fez? Olha o que é da tapete, eu esqueci. Olha o banho em Curitiba como que tá sendo. Interessante, interessante. Meu Deus! Calma, ela tá perdida. Dá pra gente tacar de um álcool. Ah, essa cena tá linda, né? Olha que beleza! Ju, finalmente encontrou sua função na vida. Limpato. Olha só, gente, tanto de máscara de cílios. Eu acabei ficando só com essas aqui. Que essas duas aqui da da POP eu gosto, porque o aplicador é bem pequenininho, tá vendo? Essa aqui também, ó. Aí é mais fácil de aplicar embaixo. Essa aqui, gente, essa máscara, cara, deu um volumão e ficou curvadinho meus cílios e não ficou aquelas perninhas de aranha. Mas, ó, no meu desapego tem muita máscara, muito boa. Muito boa mesmo. É só porque eu tô no momento, assim, ó, de que eu acho que eu não preciso de tanta coisa pra viver. Que eu posso escolher uma máscara ou duas ou três no máximo. E elas vão me atender por um tempão e quando não tiver bom eu arrumo outra. Mas não precisa ter tudo isso de máscara e de cílios. Então, eu acho que elas vão ser mais úteis para outras pessoas. Inclusive, tinha algumas que tão repetidas aí. Por mais que eu tenha ficado, ó, tem algumas que eu tinha duas vezes. Cara, glitter é uma parada que eu quase nunca uso. Na verdade, eu sempre uso, mas eles duram pra sempre, mas eu não consigo desapegar. Julia! Mas você desapegou aqui, ó, de um. De um. A próxima vez que eu for numa loja, ver um glitter que brilha muito e ficar, meu Deus, eu preciso! Porque eu sou bem assim. Você dá um tapa na minha cara. Tá bom. Ah, meu Deus, que glitter lindo! Eu vou... Nunca mais vai sair esse glitter do meu corpo, nunca mais. Olha esse aqui. Pra facilitar os batons, a gente separou por cores. Então, aqui estão todos os marrons, aqui estão todos os que vão pro tom marrom laranja. Aqui é tudo que é gloss, vermelho, rosa. Cores muito excepcionais, que são preto, azul, branco, essas coisas assim. Cor de morto, roxo e os debetintes. E eu. E você? Agora eu vou testar todos pela cor, eu acho que vai ser mais fácil, né, da gente descobrir. Ai, darará, eu escolho esse. Vamos separar os glitters dos gloss, então. Isso aí não é marrom, não, hein? Não, não. Tá, mas também não é vermelho. Isso é nude, não é marrom? Marrom é nude. Isso não é marrom também. O que que você tá reclamando? Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Ainda assim, água em Curitiba pra tomar banho? Mas tá saindo, mozão. Tá sim. Olha lá, ó, tá quase. Tá saindo pedaço da minha pele. Tá quase, tá quase. Meu Deus, o que que a gente vai fazer? Eu acho. Arrancar os braços. Olha o tanto de batom que foi pra caixa de desapego. Eu ainda fiquei com todos esses aqui e um papel vigênico. Yeeey! Bom dia, gente! Hoje é um novo dia. Eu achei que esse seria um vídeo bem rápido. Eu até falei pra gente, eu falei, vamos gravar esse vídeo rapidinho. A gente tem que arrumar a prateleira de maquiagem mesmo e vai ser super fácil. A gente já tá no terceiro dia de organização, mas é tudo certo. Conseguimos separar e organizar tudo. Essas aqui são as maquiagens que eu resolvi ficar. As cores do batom são basicamente todas marrons, mas tudo bem. Aqui umas palitinhas coloridas. Aqui sobrou bastante coisa e você pensa, ah meu Deus, você não separou nada. Mas isso aqui, gente, é um terço da maquiagem. Isso aqui é todo o meu desapego, gente. Sobrou muita coisa, olha o tanto de base. Separei pra mim aqui só o que eu vou usar mesmo pra ter uma variedade, porque eu sempre faço umas maquiagens coloridas e tudo mais. Mas sobrou muito desapego, gente. O que eu quero dizer com isso é que tudo que sobrou aqui, assim como pra mim eu achei que era muita maquiagem pra uma pessoa só, eu acho que ainda é muita maquiagem pra qualquer pessoa. Eu vou separar ele em alguns kits, kits grandes, com tudo que a pessoa pode precisar de maquiagem e conseguir atingir o número maior de pessoas que podem ganhar esses kits. Consegui, gente! Gente, eu achei que a gente ia conseguir montar cinco kits, mas montamos sete kits bem equilibrados, bem cheios, eles não ficaram, tipo, pouquinho, nem mirradinho. Tem base, blush, iluminador, um monte de batom, pincel, tudo que alguém pode precisar pra fazer uma maquiagem, e a gente tentou colocar equilibradamente em todos os kits. A única diferença básica entre cada um dos kits que a gente tentou fazer foi a diferença do tom de pele. A gente foi juntando bases que tem o mesmo tom do pó, que tem o mesmo tom do contorno, que tem o mesmo tom de tudo. Aí, quem ganhar esse kit, além de ganhar o kit propriamente dito, vai ganhar uma bela de uma stalkeada. Porque a gente vai lá ver quem foi o ganhador, a gente vai entrar no Instagram, vai olhar as fotos e vai tentar fazer o possível pra encaixar o kit que mais combina com o tom de pele de quem ganhar. Então, pra facilitar as coisas, porque é muito difícil, gente, realmente, eu tento mesmo. Eu sei que várias de vocês não têm conta no Instagram, mas é muito difícil controlar esse tipo de coisa aqui pelo YouTube. Ele acaba omitindo muitos comentários, bom pros retidos, buga, enfim. Gente, fazer a conta no Instagram é de graça. Se você não tem, vale a pena tentar, porque as chances de ganhar os kits aqui são bem grandes. E se você quer saber como você pode fazer pra participar e concorrer a um desses kits, é só você ir pro meu Instagram, que é esse aqui. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Mas é básico, é só você procurar aqui em Rosa Cruz. Lembrando, gente, que tem muita coisa aqui que tá nova, que eu nem abri ou que eu só abri pra testar. Mas, também, vale deixar bem claro que é um desapeio. Também tem várias coisas que, obviamente, não estão novas. Mas, eu acho que vocês vão ficar muito felizes e que vai atender a vocês. Vocês vão conseguir reproduzir muitas maquiagens legais. Então, antes de sair desse vídeo, dá joinha aqui embaixo, se inscreve nesse canal e corre pro Instagram pra saber como você pode ganhar um desses kits bem recheadinhos. Um beijo, tchau!